Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui, Emerson de Ossan, editor do blog do canal, convidando a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h, temos o nosso já reconhecido mundialmente, consulta de cartas ciganas grátis, às 19h, isso mesmo. Em nosso canal, vocês encontram de tudo um pouco sobre a Umbanda e a religiosidade humana em todos os seus aspectos. Umbanda, abordamos caboclos, pretos velhos, eixos, pombagiras, ciganos e ciganas. Também atuamos aqui na linha dos orixás. Também aprendemos muito sobre doutrina, projeção da consciência, sim, temos técnicas espetaculares que ao vivo, depois ficam gravadas, treinamos os nossos seguidores e seguidoras. Temos o nosso clube de membros, onde nós passamos também rituais, sessões com os nossos guias, onde vocês podem também fazer uma consulta particular com os nossos guias, qualquer um deles. Mas, principalmente, cigano Igor e o Exu Marabô. É só consultar, está aqui embaixo na descrição. Também, para a alegria de todo mundo aqui, o nosso canal é bem amplo e diverso. Abordamos outras religiões, como hinduísmo, budismo, xintoísmo, taoísmo, o próprio kardecismo. Atuamos também numa linha muito polêmica, ovnis, ufos, extraterrestres. Isso mesmo, de uma forma bem abrangente. E também, o principal de tudo, agende a sua consulta via Mesa Real. Todos os nossos contatos estão aqui embaixo. Ou envie um e-mail para a entidade ciganas na umbanda.gmail.com e tire as suas dúvidas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e assistam todos os nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.